Bom, esse pokémon que tá correndo aqui de mim é o Entei. Eu tava aqui no Action Meals, pessoal, ele spawnou. Pra quem não sabe, né, esse pokémon aqui, ó, é um dos cães lendários. No anime inteiro, são três que existem, que é o Entei, o Raikou e o Suikune, que é fogo, raio e água. Pessoal, como o Entei já tá aqui spawnado, eu vou tentar capturar ele. O bom desse Entei que tem spawnado em mim é que me dá deixa pra uma coisa. Vocês me pediram muito, pessoal, pra eu fazer um vídeo capturando todos os cães lendários. Então, como eu acabei de capturar o Entei, eu acho que esse vídeo aqui vai ficar pra hoje mesmo. E como eu não falei nada pros meus amigos, né, que eu ia fazer esse vídeo e tudo mais, né, porque não é nada programado, já que eu spawnou aqui do nada, eu vou ver se o Freezy consegue adivinhar o que eu vou fazer hoje, sem dar nenhuma dica. Ô, Freezyzão, você tá ligado que eu sou meio maluco das ideias aqui no servidor, certo? Certo, não é só aqui no servidor. É, não, não é só no servidor sim, né, cara, obviamente. Mas, ó, você sabe o que eu fico fazendo esses vídeos aí, tipo, ah, peguei tantos pokémon, peguei aquele tanto de pokémon, e o vídeo de hoje vai ser um assim também, e eu quero que você chute o que eu vou fazer. Cara, eu não lembro, você tinha feito um com um ataque, talvez, não sei. Não, não, já fiz um de velocidade, já fiz um de aves lendárias. Ah, qual que você acha que eu tô fazendo hoje? Se você não acertar em três segundos, eu te dou uma dica, vai. HP. Não. Hoje, ó, eu vou te dar uma dica, uma dica, ó. Ah, qual que é essa dica aqui? Os cães lendários? Aham, hoje, Freezy, o vídeo vai ser de cães lendários, cara. O que você acha dessa ideia aí? Cara, eu acho da hora, mas você vai ter um trabalhinho, hein? É, realmente, o anterior é um dos mais fãs de spawnagem, assim, ele é bem tranquilo, só que agora o Raikou e o Suikuno já é um pouquinho mais chato, né? É, pois é, exatamente, esses dois aqui são meio chatos, velho. Então, cara, mano, é só de te mostrar mesmo, só pra ver se você adivinhava, infelizmente se você não adivinhou. Mas então, Freezy, eu vou ali que eu acho que eu tenho um pouquinho de trabalho pra fazer hoje. E o próximo que eu vou tentar pegar, então, pessoal, vai ser o Suikune. E ele spawn lá na beach. Ou seja, eu vou vir aqui, né, na minha natural compass, vou escolher o bioma. E parece que tem uma, cara, a 1.600 blocos daqui. E, cara, dessa vez eu não vou invoar, não. Eu vou pegar meu intei e eu vou indo, pessoal, andando mesmo. Na real que vai ser, eu acho, bem mais difícil, né? Eu vou ter que ir por cima das árvores aqui, mano, meu Deus do céu. E pronto, então parece que a gente chegou aqui na praia. E agora é só a gente esperar, então, o Suikune spawnar. Eu, de verdade, espero que o Suikune não demore a spawnar, mas a gente tem um problema. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu já tô ficando de dia já, ó. E se eu não me engano, o Suikune só spawnam de noite. É, Leo, já dá até pra ver o sol nascer bem ali, ó, vermelhinho aparecendo. Então a gente tem um problema aqui que a gente vai ter que ficar o dia inteiro esperando. Pra, talvez, de noite, o Suikune spawnar. É, tem um lado ruim nisso. Eu ia falar que tem um lado bom, mas não tem não, cara. Só tem um lado ruim mesmo. Então vamos esperar aqui, fazer o quê, né? E quando estiver de noite, eu volto pra mostrar pra vocês se vai spawnar ou não. Pessoal, eu fiquei umas duas noites aqui esperando e realmente spawnou, ó, Suikune. Só que agora, cara, eu não sei onde que ele tá, não. Nossa, cara, eu não sei onde que ele tá. Ele tá, tipo assim, na minha frente aqui. Ele tá bem aqui. Então, cara, ótimo. Ó, eu vou vir aqui, né? Obviamente, eu vou pegar minha Master Ball. E agora, cara, eu vou vir aqui no Smogon. Qual é a melhor nature pra ele? E eu acabei de ver aqui, pessoal, que é Tímid. E daí vocês estão se perguntando por que eu vou capturar um Suikune com a nature certa. E o Entei, não. Os cães ledares, eu acho de verdade o Suikune o mais forte. Então, talvez eu possa utilizar ele no futuro pra alguma coisa. Eu não gosto nem do Entei e nem do Raikou. Porém, o Suikune eu já gosto bastante. Eu acho ele bem forte. E pra você aí, cara, que tá procurando um Pokémon mais fácil de capturar, assim, tá começando agora o Pixie Moon, que é o ledário daorinha, eu aconselho você o Suikune, cara. Ele é daora, tem um tipo legal, né, que é água. Então, é sério, pode confiar em mim. Vai no Suikune que, mano, vai ser daora. Então, agora, pessoal, que eu tenho o Entei e o Suikune, eu já posso procurar esse Pokémon que é o Raikou, que spawnou na savana. Aqui deve ser o quê? Deve ser uma floresta. Mas, então, chega de brincadeira e já vamos lá. Pessoal, na real, que tá parecendo que tem uma savana a 300 metros daqui, ó. E da mesma maneira que eu vim e adiantei aqui pro deserto, eu vou adiantei, então, também lá pra savana, já que tá perto. E, pessoal, bem agora, então, é o horário de verdade que o Raikou spawna, ó. Ele spawna no Dawn e no Dusk, né, que é basicamente amanhecer e anoitecer. Então, vamos ver se a gente vai ter a sorte dele spawnar agora ou não. Eu acho que, como acabou de spawnar um Suikune, eu acho que vai ser bem difícil, né, o Raikou spawnar, mas nada é possível, cara. Então, eu vou tentar subir em cima dessa montanha aqui e vou espalhar ele bem aqui mesmo. Ó, spawnou uma Celestina bem ali, cara, mas, por enquanto, nada do Raikou. É, pessoal, acho que já amanheceu por completo já, né, e não teve nada, nenhum sinal de Raikou por aqui. Então, provavelmente, a gente vai ter que esperar até de noite pra ver se vai spawnar ou não. E, como vocês podem ver bem atrás de mim aqui, o Sol já tá se pondo. Ou seja, agora é hora do Raikou spawnar. A gente só tem que ficar bem de olho aqui no chat pra gente não perder ele de maneira alguma. Ô, Solzinho, demora mais. Vai rapidinho, mano. Não vai descer tão rápido assim, não, cara. Vai mais devagar aí. É, só que me parece também que a luz já subiu, né, pessoal? Então, dessa vez o Raikou também não spawnou, mano. É, talvez esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil, então. Mas vamos lá, porque aqui é zero. Uhul, pessoal, aqui, ó. Raikou has spawned savana pela Tia Oemi. Nice. Eu tô vendo pelo minimap aqui e parece que ele tá mais pra lá, ó. Caraca, ele tá bem longe, tá? Ah, meu amigo, mas obviamente que eu vou lá e adiantei. Nossa! Mano, eu caí nessa montanha aqui inteira, véi. Que isso? Ainda bem que eu dava de Pokémon, cara. Se eu não tivesse de Pokémon, eu tinha perdido o Raikou, tá? Mas então, cara, parece que o Raikou tá aqui, pessoal. Olha isso aqui, mano. Pô, ele é mó da hora, né, mano? Realmente. Pô, esse Pokémon aqui é incrível. Olha isso aqui. Tá maluco, tio. Ó, que Pokémon da hora. Mas, cara, como esse Pokémon aqui não é um Pokémon que eu quero utilizar nem nada, eu vou capturar ele só com a Master Ball mesmo, né? Não vou pegar a nature certa nem nada. Mas, mano, eu vou concordar aqui com o Raikou. Ele é muito top, véi. Que isso? Mas, pessoal, então agora que eu já tenho o Raikou... Ele acabou de fugir da câmera, cara. Por que você fugiu, mano? O vídeo não acabou ainda, não. Calma, tem mais coisa pra gente fazer ainda. Até porque, pessoal, eu quero fazer todas as Pokémons aqui ficarem no level 100. Sim, eu vou fazer os Cães Lendários ficarem no level 100. Só que tem um porém. Eu acho que existe uma intrigazinha aí, né? Bom, pelo menos a minha cabeça existe. Entre os Cães Lendários e as Aves Lendárias, que eu também tenho. Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu vou evoluir também as Aves, né, pro level 100. Porque nenhuma delas tá level 100 aqui. Vou deixar elas todas arrumadinhas e tudo mais. Com a nature errada, eu acho que eu não peguei nenhuma dessas aqui com a nature certa. E aí, pessoal, eu vou tirar um PVP depois, né? Eu vou trazer esses Pokémons aqui, sei lá, pro Freezer, por exemplo. Pra ver quem é melhor. Se é o trio das Aves Lendárias ou o trio dos Cães Lendários. Então, cara, vamos perder tempo. Não, já vamos pedir ajuda pro Wolf. Pra gente evoluir esses Pokémons aqui pro level 100. E prontinho, então, pessoal. Eu já evoluí todos eles aqui, né, pro level 100. Deixei eles todos arrumadinhos e tudo mais. E agora a gente tem que tirar, então, uma batalha pra ver quem vai ser melhor. Se vai ser os Cães ou as Aves. Cara, eu não sei de verdade quem vai ser melhor. Mas eu acho que os Cães vão ganhar, cara. Alguma coisa me diz, mas eu não sei. Bom, pelo menos eu gosto mais dos Cães, né? Comenta aí também, pessoal. Se você gosta mais o quê? Se você gosta mais das Aves Lendárias ou dos Cães Lendários. Eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que comentar. E agora, cara, eu vou então se o Freezer tá um pouco à toa. Pra ver se ele consegue me ajudar nessa batalha aí. Ô, meu mano, o Freezer. Cara, eu te chamei aqui porque eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu quero tirar a batalha dos Cães Lendários versus as Aves Lendárias, sabe? Ah, tá diferente, tá. E aí, então? Eu quero só ver quem quer melhor. Então, pega aqui as Aves. Eu vou ser os Cães, tá? Caraca, você tem que tanto de Pokémon que esse, cara. Como assim? É os Bagri, hein? Tá maluco. Então, Freezer, vamos batalhar então. Cara, eu de verdade não sei como jogam muito bem com os Cães, mas eu vou tentar fazer o mesmo, ó. O Raikou já deu... Mano, o Raikou é muito rápido, mano. Que isso? Que isso, véi? Tá, eu vou mandar um Toxiczinho aqui no seu Zapto já. Elevador também, né? Caramba, véi. Que dano foi esse? Mano, olha isso. Caraca, mano. O Raikou é muito forte. Que isso? Que isso, véi? Mano, o Raikou é muito quebrado, véi. Tá, tá. Eu acho que você vai conseguir me derrotar, tá? Não, caraca, eu te derrotei ainda, mano. Que não, peraí, pô. Que isso? Nossa, que anona. Tá, eu te dei muito dano. Será que você vai me derrotar? Eu errei. Eu errei. Errou? Meu Deus, não. Não, peraí, pô. Não, só com o Raikou. Não, peraí, vamos começar essa batalha aqui sem ser com o Raikou. Vai. Ó, vamos lá então. Já vou mandar aqui. Ah, não. Aí você brincou. Não, já troca o Pokémon. É, eu brinquei. Boa, nice. Tá, tá. Ó, aqui já tá dando melhorzinho, né? É, aqui tá menos ruim, tá? Toma, ó. Aqui, cara, eu tenho esse ataquezinho aqui que vai te matar, provavelmente, nice. Caramba, véi, você não tinha usado esse ataque ainda? Não, ó, não, peraí. Não, mano, que isso? Peraí. Não, não, peraí, peraí. Não, isso aqui já saca... Não, mano. Que isso, cara? Meu Deus! Que isso, véi? Mano, tipo assim, você viu que meus Pokémon, um Pokémon de cada derrotou o seu time, né? Exatamente, véi. O outro, eu acho que o Suikune não consegue. É, não, agora vamos, então, vamos, então. Vamos ver com o Suikune agora, vai. Ó, precisamos ver, então, cara, se vai ser assim ou não. Eu vou tentar dar um Blizzard aqui, já... Ah, é, o Blizzard já me ajudado. Ah, você é de gelo, né? É, eu sou de gelo. Ah, eu acho que, mano, você vai me derrotar, você colocou o meu tanque. E sabe o que eu falei no início do vídeo? Ah? Que o Suikune era o mais forte. Assim, eu acho o Suikune mais forte, cara, não sei você. Mano, eu acho ele mais fraquinho de tudo, né? Você acha ele o mais fraco? É, eu acho ele mais fraquinho de tudo. Ó, toma um banhozinho já. Ó, se derrotei então seus aves, então eu acho que eu toco isso agora, nice. Já vai tomar a hit kill. E, mano, ó, os aves não morreu não? Então toma, então. Caramba, mano. Realmente, deu muito bom. Então, Fiz, pode me devolver os pokémons aqui já de uma vez. Que, cara, a gente deu pra perceber quem que é melhor, né? Os cães ou as coisas, né? E é, pessoal, então como vocês puderem ouvir aí, os cães de Andastas são muito melhor do que as aves. Então foi muito bom a gente ter capturado eles. Tchau, tchau.